Amo Chama, chamei, dá like, eu dei Mas minha crush nunca me dá bola Ai meu pai Será que pra sempre eu vou ser trouxa? É sério, ai meu pai Será que pra sempre eu vou ser trouxa? Sou o primeiro a comentar, comentar Coloco até emoji e ela nunca vê que eu tô lá Fico esperando ela chamar Mas já fazem 90 dias que no vácuo eu tô lá Sou o primeiro a comentar, comentar Coloco até emoji e ela nunca vê que eu tô lá Fico esperando ela chamar Mas já fazem 90 dias que no vácuo eu tô lá Ai meu pai Será que nasci foi pra ser trouxa? E ainda conto mais Gastei todo dinheiro nessa roupa Pra ela me ver nem repara, repara Passei até perfume mas ela nunca vai me cheirar Vi ela com um outro cara Agora vou pra casa chorar todas minhas lágrimas Pra ela me ver nem repara, repara Passei até perfume mas ela nunca vai me cheirar Vi ela com um outro cara Agora vou pra casa chorar todas minhas lágrimas Chamar, chamei, dar like eu dei Mas minha crush nunca me dá bola Ai meu pai É sério Ai meu pai Será que pra sempre eu vou ser trouxa? Comprei um presente pra ela, pra ela Será que agora ela vai querer comigo namorar? É um uso de pelacia Mas ela é alérgica e começou a empolar Comprei um presente pra ela, pra ela Será que agora ela vai querer comigo namorar? É um uso de pelacia Mas ela é alérgica e começou a empolar Ai meu pai Será que pra sempre eu vou ser trouxa? É sério Ai meu pai Será que pra sempre eu vou ser trouxa? Sou o primeiro a comentar, comentar Coloco até emoji ela Nunca vê que eu tô lá Fico esperando ela chamar Mas já fazem 90 dias que no vácuo eu tô lá Sou o primeiro a comentar, comentar Coloco até emoji ela Nunca vê que eu tô lá Fico esperando ela chamar Mas já fazem 90 dias que no vácuo eu tô lá Mas já fazem 90 dias que no vácuo eu tô lá Fico esperando ela chamar Mas já fazem 90 dias que no vácuo eu tô lá